A composição das 30 comissões. Primeiro, para o cálculo das comissões, são 25, que as outras foram acrescidas. Então, calculando como isso, o PL pede a primeira, o PT a segunda e assim sucessivamente. Onde é que estão os problemas? Os problemas que os partidos pedem, nós temos problema na questão da saúde, nós temos problema na Credem, nós temos problema na segurança. São todas comissões muito relevantes, que o esforço do presidente Lira é buscar o entendimento. Todos os partidos colocaram na mesa os seus pleitos. CT, União Brasil, enfim. Eu acho que nós andamos 60% hoje. Os senhores estão com saúde, certo? O senhor falou que tem um problema. Existe a possibilidade de trocar? Não, é porque para a gente poder pedir a fiscalização financeira e controle, para quem é governo não pode ficar de fora desta comissão, a gente não pega a saúde. Aí vai para o outro partido. A gente pedindo, a primeira pedida, o PL pediu a CCJ. O PT pediu a segunda pedida. Aí pediu, estava na dúvida entre saúde, fiscalização e controle e educação. pediu fiscalização por conta que era fundamental para quem governa, para o governo. Aí o outro partido pediu a saúde, aí criou um problema. A lista que a gente recebeu, Lira, e os senhores estão com saúde, fiscalização financeira e controle, não estão com segurança pública, que acho que era um que os senhores perguntaram também. Não, mas isso não é... O problema é que as pessoas distribuem listas antes das decisões. E essas listas, às vezes, elas não dão conta da dinâmica e do dinamismo com que as coisas vão se ajustando. Mas então o PT pode não ficar com saúde? Pode, mas nós queremos ficar. Mas não está resolvido ainda, tá bom? Amanhã tem outra reunião, Lira, antes da... Hoje ainda, eu acho. Hoje ainda. É, temos aí a fala do líder do governo na Câmara, Zé Guimarães, dizendo que o governo, o PT, na verdade, quer a Comissão de Saúde. Como eu disse, é uma comissão importante, porque negocia, né, esse repasse de verbas também para vários dos fundos de saúde, em vários dos municípios, ano de eleições municipais. Então, o PL já ficou com a CCJ, o PT vai tentar também uma posição importante, Yasmin. Mas você está vendo ali no finalzinho da fala do líder do governo, Murilo, ele deixou claro. A gente tem acordo, mas não está nada decidido. Ou seja, tudo acontece ali no desenrolar. Hoje, muito possivelmente, essas definições devem ser firmadas ao longo de todo dia. Você estava comentando, Murilo, sobre várias comissões, aí trouxe a Comissão de Saúde. Eu lembrei de uma comissão que, no ano passado, principalmente, ela repercutiu muito na imprensa. A gente ficou ali muito em cima dessa comissão porque trouxe, porque levou nomes considerados importantes, que foi a Comissão de Segurança Pública, que era comandada pelo deputado Sanderson, que é aliado ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi nessa comissão que foi levado várias vezes o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que é atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi convocado diversas vezes para prestar esclarecimentos na Comissão de Segurança Pública. Foi nessa comissão, inclusive, que houve uma série de bate-bocas entre base e oposição. Além disso, outros ministros ali do governo do presidente Lula também foram convocados e para esse ano já tem convocação ali, já foram protocolados pedidos, por exemplo, para que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele vá à Comissão de Segurança Pública e tem que explicar essa questão envolvendo a fuga no presídio de Mossoró. Então, essa questão da Segurança Pública, essa comissão da Segurança Pública, é bom a gente ficar de olho, porque é uma comissão que pode dar ali muito embate político, principalmente no atual cenário e levando em consideração que essa questão da Segurança Pública é, sim, ainda um calcanhar de Aquiles do Palácio do Planalto. Legenda Adriana Zanotto